Bom, é que há algum tempo já que eu venho te admirando e eu acho que a gente poderia ficar. Não tô entendendo. Quer ficar comigo, a senhora? Claro. Mas sei que você não vai recusar. A senhora é casada, minha patrônica. Inclusive, casada com o meu patrão. Mas só de menos. Não, não posso. Mas, Darik, olha só. Eu vou aumentar seu salário. Você pode receber até 3 mil. Chegamos, Darik. Graças a Deus. Gostou da viagem, minha patroa? Gostei sim. Almoço, salão. Meu patrão, gostou da viagem? Sim, cansativo, né? Feito de fazenda. Meu patrão, eu não tô acreditando que você vai me dar essa fazenda. Eu só gostava tanto dela. Já vendi. Já vendeu, patrão. Já. Vou dar uma voltinha aí, dar uma olhadinha, né? Amor, você vem comigo? Ai, amor, eu tô cansado da viagem. Vou ficar aqui descansando com o Darik. Tá certo. Darik, faz o seguinte, cara. Vou voltar pra cidade, né? Vou voltar hoje, mesmo. Ah, você vai dormir aqui, não? Não. Fazer o que aqui? Já vendi, né? Já vendeu. E você dá uma lavada no carro? Tá certo? Sim, meu patrão. Agora você tem sabão, algum balde ali na garagem. Tem? Vou dar uma voltinha por aí na fazenda. Pra dar saudade. Tá certo? Logo, logo é de outra pessoa, né? Faz o que vai comprar uma medicina. É. Tá certo. Mas não, né, amor? Não, não, não. Tá tudo bem, amor. Tá certo. Então vou dar uma limpeza aqui. Vou logo limpar por dentro. Depois. Tá sujo, viu, patrão? Tá sujo, ó. Descensa aqui, viu? Eu já passo do lado. Tirar os tapetes, né? É. Tá muito sujo. Tá sujo. Minha patroa, tá sujo, viu, o carro. Não, tudo bem. Tudo bem. Posso ler de alguma coisa, patroa? Bom, na verdade... Eu queria falar contigo. Comigo, patroa? Uhum. Espero o doutor Marco chegar. Vai conversar nós três juntos, né? Não. É um assunto só entre eu e você. Bom, é que há algum tempo já que eu venho te admirando e... Eu acho que a gente poderia ficar. Não tô entendendo. Quer ficar comigo, a senhora? Claro. Mas eu sei que você não vai recusar. A senhora é casada, minha patroa. Inclusive, casada com o meu patrão. Mas eu sou de menos. Não, não posso. Mas, Dereck, olha só. Eu vou aumentar seu salário. Você pode receber até três mil. Não, não posso. Mas por que não? Mas, Dereck, olha. Ei, calma. Pera aí. Calma. O que é, minha patroa? Ninguém vai ficar sabendo, não. Eu lhe prometo que vai ficar em sigilo. Minha patroa, eu não quero a senhora. A senhora é muito linda. Eu sei disso, mas eu não quero a senhora mudar do meu patrão. Tem certeza disso? Absoluta. O meu patrão... Cara, você lembra, não, o que o meu patrão fez por mim? Tá, eu sei. Ele te tirou das ruas, te deu comida, te deu abrigo. Eu sei que te deu um trabalho, blá, blá, blá. Pois é. Então, eu devo muito ao meu patrão. Eu tenho que honrá-lo. Tenho que ser fiel a ele. Tá bom, tá bom. Entendi, entendi. Mas você vai resistir à tentação? Minha senhora. Eu não sou diferente dos outros homens. Porém, eu tenho consciência. Poxa, isso é bem difícil, viu? Não é difícil, é apenas uma consciência. Por favor, minha patroa. Eu te dou 500 reais aqui agora. Minha patroa, a questão não é o dinheiro. Tá, então eu tô mil. Mil, mil. Não, eu não quero o seu dinheiro. Por favor, minha patroa. Eu tô terminado de pagar o carro. Três mil, não se fala mais isso. Eu não quero o seu dinheiro, minha patroa. Eu não quero a senhora. Por favor, respeite minha decisão. Ah, já entendi. Então, acho que você não gosta de mim. Claro que eu gosto de mim. Eu sou casada há cinco anos. Ah, tá. Eu só não quero a senhora. Eu todo respeito em ninguém. Eu não quero ninguém. Eu quero ser minha esposa e pronto. Tudo bem, tudo bem. Por favor, minha senhora. Deixa eu limpar o carro. Se retire e depois a senhora volta. Mas o carro também é meu. Faz parte do meu nome. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ou você fica comigo ou eu falo pro seu patrão que você deu em cima de mim. Minha senhora? Por que isso? Por que sim? Você só fala isso pra ele? Lógico que ele vai acreditar na senhora e vai me tirar do meu emprego. Por isso mesmo. Logo, logo você vai dar a Deus pra gente. Por que a senhora é assim, minha patroa? A senhora nunca deu em cima de mim? Nunca faltou liberdade comigo? E de repente faz isso? Ou você fica ou eu conto. Sem mais delongas. Minha senhora. Talvez eu não fique nesse emprego. Mas eu não vou ficar com a senhora. Porque eu devo respeito ao meu patrão. Sério? Sério, minha patroa. Licença. Com certeza que eu vou perder o meu emprego. Você, amor. Cadê o Dere? O Dere que tá ali. Poxa. Por que, Dere? Por que você não avou o carro? Nada não, meu patrão. Nada? O que você tá fazendo aqui, amor? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Mas você vai ter que acreditar em mim, tá bom? Oxe, eu acredito sim. Com certeza. Eu sei que você gosta muito do seu funcionário, mas ele deu em cima de mim. Quem? Deu? Deu em cima de mim. O Dere que deu em cima de você? Olha aqui, eu tenho uma prova. O chapéu dele. O que é isso, Dere? O patrão, não adianta nem eu falar pro senhor, né? Que é mentira, porque eu sei que você vai acreditar nela. Não, não, não. Eu confio em você, cara. Você tá bem, amor? Eu tô bem, amor. Tá tudo bom. Se eu falar que é mentira, você vai acreditar nela sempre. Então, não adianta nem falar que é mentira. Dere? Já sei, meu patrão. Já sei, tô despedido. Já sei que eu perdi meu emprego. Você perdeu sim. Deveria perder mais. Que isso? Tá ok, meu patrão. Sai, sai, sai da minha frente. Sai, é. Eu avisei. Sai, é. Dere? Dere, vem cá. O que é agora? Isso aqui, Dere? É só um teste. Só um teste. Teste? Sim, Dere. Teste, patrão. Teste patrão. Teste patrão. Teste patrão comigo. Era só pra ver se você realmente era fiel a ele. E você, Dere? Deixou muito feliz, cara. Deixou ele tão feliz que, na verdade, essa fazenda aqui, ele não vai vender. Não? Não. Você vai continuar com ela, né? Também não. Calma, calma. Calma. Ela é sua. Minha, meu patrão? Sua fazenda, cara. Essa fazenda é minha? Sim. Essa fazenda é sua. Depois você vai assinar os papéis, tá tudo certo já. Mas por que, patrão? Você mostrou... Porque você é digno. Esse é o patrão. Você dá essa fazenda pra mim. Sim. Lembra daquela fazenda lá que eu passamos? Aquela é grande. Sim. O Robson, né? O seu Robson? Isso. Ela é minha agora. Você cumpriu aquela fazenda? Sim. Ela dá quase cinco fazendas dessa. Com certeza. E essa aqui é sua. Pô, meu patrão. Certo. Muito obrigado. E essa aqui é sua. E essa aqui é sua.